Atenção emissoras que monitoram o sistema Clube de Comunicação. Após o top, o Jornal da Clube vai começar. Motociclista morre após bater contra a porta de carro e ser atropelado. Em São José do Rio Pardo, homem provoca acidente. O homicídio em Sertãozinho foi sepultado. O corpo do idoso esfaqueado pela esposa. O Jornal da Clube desta segunda-feira já começou. Jornal da Clube, segunda edição. Jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a macro região. Boa noite. Foi sepultado nesta tarde em Sertãozinho o corpo do idoso morto a facadas pela própria esposa.